No Rio Grande do Sul, o clima impactou na produção de fumo. Em algumas propriedades, a quebra da safra chega em até 15% em relação ao ano passado. As entidades alertam para um desmonte do setor produtivo do fumo. No Vale do Rio Pardo, onde está a propriedade do agricultor Giovanni Weber, o excesso de chuvas no início do plantio e a falta de umidade durante a colheita afetaram o desempenho das lavouras. Giovanni calcula que teve uma safra 15% menor em relação ao ano passado. A gente sabe que na cultura do tabaco, quando há quebra na safra, os preços, às vezes, a compra é melhor, valorizam o produto. Mas estamos vendo agora que não é assim. Mas vemos que quem está vendendo agora, no final, está recebendo muito aquém do que ele poderia receber. Clóvis Bartes também é produtor de fuma em Santa Cruz do Sul. A comercialização que vai acontecer daqui a alguns dias ainda gera dúvidas. Isso porque as fumageiras estão pagando abaixo do preço acordado. O tabaco classe R, por exemplo, que é o mais escuro, deveria valer entre R$ 140 e R$ 150. O produtor está recebendo entre R$ 100 e R$ 110. Primeiro o excesso de chuvas, depois a falta de chuvas. A gente teve uma quantidade bem menor e uma qualidade menor também. Mas mesmo assim, a gente estava confiante que a gente ia realizar uma boa venda desse tabaco, o que acabou não acontecendo. As entidades que representam os produtores de fumo no sul do Brasil emitiram uma nota em conjunto com um alerta para a possibilidade de desmonte no setor produtivo que está organizado. O documento é assinado por federações dos três estados do sul e pela Associação dos Fumicultores do Brasil. As entidades ressaltam que, além das perdas na produção devido à estiagem, ainda há maior rigor na classificação do produto pelas indústrias, diminuindo a rentabilidade dos fumicultores. Esta nota oficial, na verdade, é um reflexo que já começou lá na negociação do preço de fumo. A gente viu uma diferença muito grande nos valores apurados pelos produtores e o valor apurado pelas empresas. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, pede que as empresas revejam o conceito sobre integração e voltem a valorizar os produtores de fumo do sul do Brasil. As empresas têm que voltar a ter aquele olhar para o seu principal parceiro, que é o produtor. Isso se faz valorizando o produtor através do preço e através de uma classificação justa. As empresas valorizam o produtor e as entidades na hora em que precisam deles. Depois, a hora de ganhar os lucros, o produtor fica com o prejuízo e as empresas com a lucratividade. Nós procuramos o Sim de Tabaco, que disse que não vai se manifestar, uma vez que não participa da negociação do fumo, assunto que é tratado diretamente entre as empresas e os produtores. Nós tentamos ouvir também a JTI, com sede em Santa Cruz do Sul, que tem a parceria na produção do fumo com 11 mil produtores rurais. A empresa também não quis se manifestar sobre o assunto.